KANAKA E OTAKI No episódio 4 de Ultraman Blaser, acompanhamos Saemi, que é uma espiã, infiltrada como uma secretária numa empresa de produtos químicos. Ela está com uma secretária pessoal de um empresário, que a primeira mão é um empresário bem sensato, bem tranquilo, que gosta de meditar e que ele está lotado de reuniões. E durante aquela conversa bem puxa-saquista de secretária e empresário, um caju aparece na cidade e começa a atacar. Esse caju se chama Leviera e é um molusco, e não é a primeira vez que ele está atacando a cidade, ele já atacou a cidade várias vezes. E antes que a GGF, que é o exército de defesa antimonstro daquele universo apareça, ou então Ultraman, ou então algum Mecha, O empresário manda drones pra cima do caju, que solta ali uma fumaça de produtos químicos, e o monstro simplesmente derrete. A verdade é que a Amy está infiltrada ali naquela empresa como um espiã, porque tudo é muito suspeito. A cidade é uma cidade portuária, e o monstro é um monstro marinho, que apareceu e foi atacar justamente ali a indústria, que fica perto de um porto. Até aí tudo bem. Só que logo no começo do ataque, ele destruiu um tanque ali de produtos químicos, e a fumaça desse produto químico, que se chama FK-1, acabou matando ele. Então, rapidamente, sabe, a procura por aquele produto começou a aumentar. Afinal, toda vez que o monstro aparecesse, era só a empresa lá desse empresário vir com o drone, soltar algumas fumaças, e se acabava com o caju, sem precisar da GGF, do Ultraman, de Mecha. Ia ser uma solução muito mais barata pra cidade, causando muito menos efeitos colaterais, destruindo muito menos prédios, e é muito mais lucrativa pro empresário, o que levanta a suspeita aí de qualquer um, né? Durante o episódio, a M e a GGF descobrem que tanto o monstro tá precisando cada vez mais desse FK-1 pra destruir ele, o que denota que ele tá ganhando anticorpos contra esse produto químico, e que esse empresário também já foi membro da GGF. Então, provavelmente, ele teve ali algum roubo de informações, sabe? Ele provavelmente cometeu alguns crimes federais pra enriquecer. E pra agilizar o processo, e pra encurtar também o tempo de duração da história e do episódio, a Amy usa o transtorno narcisista desse empresário contra ele mesmo, fingindo que escorregou ali no plano, e que ficou puta, pra ser, entre aspas, capturada, e ele revelar ali todo o plano dele. E o plano dele começou lá em 2001, quando ele fazia parte da GGF, um meteoro trouxe pra Terra um micro-organismo que ele estudou, e ele percebeu ali um grande potencial. Quando a GGF tava transferindo todos os seus documentos físicos para digitais, ele viu ali uma brecha e roubou as informações desse micro-organismo que chegou aqui através desse meteoro. E como ele é de fato um gênio da química, ele usou esse micro-organismo e alguns seres marinhos normais, nosso mesmo, ali da costa do Japão, pra criar esse Kaiju artificial. Esse Kaiju, ele tem esse controle sobre ele, ele pode induzir onde o Kaiju vai atacar. Então, o primeiro ataque desse Leviera foi realmente artificial. Ele fez com que um monstro saísse do mar, atacasse a empresa dele, que de propósito é criada perto do mar, tanto ali pro cultivo desse monstro, que é misturado com monstros marinhos, destruir esse composto químico, que foi artificialmente criado pra ser o ponto fraco dele. Afinal, um monstro totalmente artificial, desde a sua construção até o ponto fraco dele. E a pretensão desse empresário não era apenas vender esse produto químico a preços cada vez mais exorbitantes e, sabe, espalhar esse monstro no mundo todo e ficar trilhardário vendendo o FK1. Na verdade, como quase todo bilionário aí, acho que todo, né, ele sofre de um grande síndrome de narcisismo. Eu chamo de síndrome de pau no cu mesmo. Que é aquela síndrome de que nossa, eu sou grandioso, eu sou inteligente, eu sou foda, meu pau é grandão. Tanto que, quando ele dizia que ia meditar, ele não ia meditar coisa nenhuma. Ele botava um fonezinho de ouvido com ele mesmo cantando uma música que ele era foda, que ele era inteligente, que ele era esperto e que ele era bonitão durante 30 minutos pra ter mais confiança pra fazer as merdas e as reuniões que ele faz. E ele tava, sabe, pronto pra fazer isso, lançar leveira no mundo inteiro e faturar alto com esse FK1. Foda-se se antes gastava uma tonelada e agora vai gastar 15. Melhor pra ele, né, que vai ganhar mais dinheiro. Mas o que ele buscava mesmo, através dessa síndrome de narcisismo que ele tem, era ser endeusado. que as pessoas se olhassem pra ele e falassem, olha lá aquele cara foda, olha lá o Tony Stark da vida real, olha lá o salvador do Japão, ou melhor, o salvador do mundo inteiro. O cara, ele queria ser tratado como um deus. Fazendo, sabe, vendendo a solução de um problema que ele mesmo criou. Bom, o restante do episódio eu imagino que você já deve ter deduzido. Ultraman Blasar, ele destrói o caju e a GGF destrói ali todo o laboratório do empresário, leva o empresário preso. Afinal, ele cometeu um crime federal gravíssimo e esse episódio só reforça aquele meu vídeo lá do Elon Musk e do tio Patinhas, mostrando que você só fica rico de verdade mesmo se cometer crimes federais, se não trabalhando duro. E os próprios membros ali da GGF que combate esses cajus, eles chegam à conclusão que parte da culpa desse caso do Leviera também é dos superiores da GGF, que não fiscalizou ali direito, sabe, na hora de digitalizar os arquivos, deixou esse arquivo vazar, isso estava rolando aí há quase 20 anos e eles deixaram rolando e agora que toda merda estourou, os superiores provavelmente vão dar um jeito de jogar culpa para alguém ali de um escalão menor e se safarem disso. Algo bem comum e bem real, sabe? A mensagem desse episódio não é tão difícil de compreender. É um empresário muito inteligente que usou todo o seu talento para o mal para criar um problema e vender a solução. E apesar de parecer fantasioso, né, porque quem queria criar um caju do zero, estruturar ele todo para ter um ponto fraco, específico para você ganhar muito dinheiro e ser muito endeusado. Isso pode parecer complexo e muito inteligente e muito imaterial, mas na verdade isso é muito, muito comum no meio empresarial, muito comum no meio das pessoas que ganham dinheiro de verdade. Eu acho que os exemplos, sabe, mais fáceis de você conseguir visualizar são a lagosta e o diamante. Caso você não saiba, a lagosta não é um fruto do mar difícil de ser pescado. Na verdade, a lagosta ali em determinado período do ano é muito abundante, abundante. você joga ali a rede e vem uma porrada. Você mergulha ali no canto e você consegue pegar bastante, sabe? Não é um produto escasso. Ah, Jorge, mas é um produto delicioso. Na verdade, não. Os cozinheiros odeiam fazer lagosta. A lagosta é um bicho difícil de se preparar porque vem pouca carne e você não pode simplesmente abrir e temperar. Você tem que ferver o bicho infelizmente vivo, né? Que dá aí um grande sofrimento para o bicho. Depois, é uma bosta você abrir aquilo, temperar, tem que usar uma porrada de erva, um monte de especiaria, um tubo gigante de manteiga, se criou um monte de talher para você comer lagosta, você faz uma babação comendo aquilo, chupando aquilo, raspando aquele troço, quebrando a lagosta. É algo pouco fino, entre aspas, de se comer, que faz muita bagunça e o gosto dele é pouco. Você cria muito mais sabor dele com erva e se especiaria e se manteiga do que sabor ele tem de verdade, sabe? O camarão é muito mais saboroso, muito mais barato e é muito mais fácil de ser preparado, mas como ele não é exclusivo, ele é mais barato. E eu comentei do diamante, você deve pensar, mas diamante? Diamante é raro. Na verdade, não. Muitas vezes, quando a gente pensa num produto de luxo, a gente pensa em qualidade, num bom material ou numa exclusividade. Mas, na verdade, isso está sempre atrelado à exclusividade e, geralmente, essa exclusividade é bem artificial. Como eu falei, a lagosta. A lagosta não é um bicho difícil de ser pescado, e, mesmo assim, é vendido a preços altíssimos e quem pesca mesmo não consegue comer. O que, né, Papai Carl dizia, se a gente produz, a gente deveria consumir. E o diamante tem mesmo essa propaganda toda que os diamantes são muito raros na natureza, que o diamante é muito bonito, que o diamante tem um brilho único, especial. Mas, a verdade mesmo, é que empresas da África do Sul e do Reino Unido se juntaram, sabe, num acordo e eles manipularam ali, sabe, monopólio mesmo, de 80% da procura e do, sei lá, como é que se fala, da captura de diamantes, eles se acertaram ali, sabe, num acordo para que eles conseguissem manter o preço dos diamantes lá em cima e que outras empresas não conseguissem também vender diamantes num preço mais competitivo. Só que nesse meio tempo surgiu os diamantes artificiais e os diamantes artificiais eles são muito parecidos com o diamante original e eles também fornecem mais ou menos o mesmo brilho são muito parecidos você só consegue determinar se é um artificial ou se é um de verdade através de um microscópio de um especialista então sabe não tem diferença se você usa um brinco de um diamante de verdade ou de um diamante artificial quem está vendo esse brinco numa festa jamais vai conseguir deduzir se é um verdadeiro ou se é um falso então se criou toda essa lenda que os diamantes artificiais não prestam só os de verdade mesmo que prestem por isso você tem que comprar da mão desses dessas empresas sul-africanas do Reino Unido e isso sabe foi muito vendido principalmente na mídia não é à toa que tem tantos episódios de seriados americanos endeusando ali o diamante ou então filmes endeusando esse essa pedra preciosa tão elementar para você conquistar a sua mulher amada quanto que na verdade é só pura propaganda e isso caiu por terra porque a Rússia descobriu outras minas de diamante e hoje a Rússia que detém esse monopólio indo para o nosso mundinho mais nerd sabe sabe aquele fucupop aqueles bonequinhos com puta de um cabeção feio pra cacete bom eles tem essa escassez artificial em massa por mais que não seja tão difícil assim comprar um fucupop a verdade é que por exemplo o fucupop de uma terceira roupa que o homem aranha usa no segundo filme de volta pra casa que ficou encalhado pra cacete porque ninguém gostou daquele filme ninguém sabe liga pra essa roupa alternativa do boneco que encalha mesmo nas lojas ou tantos outros de filmes que achavam que ia ser grande sucesso e não foram você pensa o que que esses produtos ficam super baratos e que você pode facilmente comprar eles depois com desconto bom se você pensa assim você se enganou a verdade é que a funko pop no último ano destruiu 36 milhões de dólares sem produtos simplesmente incinerando e isso é simplesmente pra você não ter um fuku pop comprado por desconto se o fuku pop já é normalmente vendido de 100 a 150 reais e lá nos Estados Unidos ele deve ser muito mais barato deve ser uns 20 dólares ele com certeza é muito mais barato de ser produzido talvez ele custe 2 dólares pra ser produzido sabe mesmo contando ali com as licenças até porque muito da licença não é nem a empresa funko pop que paga é sim o estúdio que paga pra funko pop produzir o produto e daquele status de sucesso pra algum filme merda tipo um rebel moon da vida aí o que acontece esses produtos se encaram nas lojas afinal não é todo funko pop que vai vender que nem água e antes de que aquela loja ali de brinquedos comece a ver que pagou gato por lebre e começa a dar um baita de um desconto ali o que que a funko pop faz ela recolhe os produtos e você pode pensar ah ela guarda então num galpão num galpão guardar num galpão é custo de estoque e custo de estoque é alto pra caramba eu já fui contador e eu posso te garantir isso custo de estoque é absurdamente alto e a maioria das pessoas não tem essa noção acha que é só empilhar ali as coisas num lugar e isso não tem custo nenhum tem sim tá gente tem custo de aluguel de manutenção de espaço de segurança então o que é melhor se eu guardar no meu estoque eu não vou usar pra nada se eu vender mais barato todo mundo vai ter um funko pop isso pode desestimular você comprar um funko pop de um personagem que seja mais atrativo pra você então o que é melhor ensinerar aquilo tudo perder esses 36 milhões mas continuar fazendo sabe a marca tá lá em cima é o funko pop já não é um produto escasso mas ainda assim é um produto que tem uma certa materialidade certa procura e se simplesmente vários funko pop ficarem aí a 10 reais 20 reais no mercado isso vai ser um baita prejuízo pra empresa então ela prefere queimar do que simplesmente vender com desconto ou até doar um monte de criança preta e pobre ia ter um funko pop e aquela criança lourinha chamada enzo que mora num apartamento lá em copacabana não ia querer ter esse mesmo produto então é melhor tacar fogo mesmo e se pá a gente aproveita o plástico e sabe o que também pode ficar escasso os vídeos aqui do canal você caiu no meu bait mas não gente não tô zoando em 2023 eu produzi muitos poucos vídeos porque sabe aqui o meu vídeo não é só uma review besta nem um canal de react eu procuro temas interessantes eu pesquiso eu não tenho ninguém pra editar eu faço tudo sozinho muitas vezes eu tenho que comprar peça pro computador eu tenho que comprar revista tive que comprar um celular novo e não é barato e eu não tô ganhando nada com isso e 2023 eu consegui um trabalho de professor e eu nunca tinha trabalhado com isso eu nunca tinha feito isso na vida então eu tive que pesquisar sobre certos assuntos criar aulas fazer apostilas coisas que eu não tava acostumado e que me demandou bastante tempo e no meu escasso tempo livre eu preferia jogar ver uma série ler do que muitas vezes pegar e editar aqui coisas pro canal e eu volto a dar aula isso agora em março e eu quero manter os vídeos aqui no canal pelo menos às sextas-feiras e pra isso eu vou ou precisar pagar alguém pra fazer as edições ou ter algum incentivo monetário pra que eu tire do meu tempo escasso pra editar aqui pra vocês e graças a Deus o YouTube finalmente me monetizou e eu liberei pra vocês serem membros do canal vocês vão conseguir ser membros do canal por um preço bem baratinho eu agora não lembro de cabeça se é R$6,90 ou R$7,90 mas é bem baratinho e vocês vão ter um vídeo exclusivo por mês aqui no canal e pra eu não criar uma demanda artificial só criando um vídeo que eu vou sabe por arbitrariamente motivo nenhum bloquear pro meu público normal eu pretendo que esses vídeos que vão pra parte dos membros sejam vídeos que normalmente eu não possa colocar aqui no YouTube seja por conta de strike seja por conta de temas mais sensíveis como por exemplo o primeiro que eu quero botar aqui no canal na parte de membros é um vídeo sobre a produção de rentar isso aqui no Brasil nos anos 2000 só que eu queria colocar uma versão sem censura eu vou criar uma versão com censura pro YouTube e uma sem censura só pros membros mostrando as revistas por dentro que se eu fizesse isso nos vídeos regulares vocês sabem que eu ia levar um baita do strike e um baita de um gancho do algoritmo e também outros vídeos sobre música que pelos meios normais não ia dar certo porque as músicas iam acabar ficando mutadas eu no momento não vou abrir um apoia-se um cartaz isso eu vou deixar um pouco mais lá pro futuro mas é isso em janeiro eu não pretendo lançar esse vídeo só pra membros mas em fevereiro eu já vou começar e vai ser pelo menos um por mês então se você quer ser membro aqui do canal e colaborar com a produções de vídeos e pra que isso não pare é só você apoiar ou se você for um pobre ferrado que nem eu ou ter outros gastos prioritários tá tudo bem também basta você deixar aqui o seu curtir algum comentário pode ser qualquer um pode bater no teclado e mandar esse vídeo para alguns amigos ou para inimigos mesmo qualquer visualização aqui já tá bom pra tapear o algoritmo e quem sabe eu faturar aí nos 7 senses bom gente é isso e até a próxima ah e vai sim sair mais vídeos de Ultraman que eu tava um ano sem fazer eu até levei um susto eu basicamente sou a única pessoa que traz com regularidade o tema de Ultraman aqui pro Youtube com essa carga mais analítica né e sabe eu vou tentar trazer pelo menos um por mês ou do Ultraman ou do Spectreman ou de repente sobre Kaiju inclusive eu tenho uns três aqui escritos do Spectreman que eu tô vendo seu lance em fevereiro bom gente é isso até a próxima e é isso aí